Felipe Neto tá pedindo arrego, ele tá pedindo pra que qualquer pessoa de direita, antipetista, bolsonarista, que tenha votado nulo, que pare de criticar, que pare de atacar o governo e que pare de atacar o próprio Felipe Neto, porque ele agora diz que passou o período eleitoral, que naquele momento tava todo mundo muito raivoso, né, com os nervos à flor da pele, mas que isso passou. Vamos assistir junto aí o que o Felipe Neto disse. E uma coisa que eu queria muito pedir do fundo do coração, se você tá vendo o vídeo até esse momento aqui, é pra você que é bolsonarista, ou que votou no Bolsonaro, ou que é anti-Lula, ou que é em cima do muro, ou qualquer coisa. Já se passaram 10 meses. O Brasil não quebrou? O quê? O Brasil não quebrou? A gente tem o pior rombo num primeiro ano de mandato da história do país e o Brasil não quebrou? A gente tem taxação de compras de mais pobres e tá tudo normal e tá tudo bem? A gente tem gasto, né, com cama de luxo no Palácio da Alvorada, com sofá com controle remoto no Palácio da Alvorada, e tá tudo bem? E não quebrou? A gente tá tendo um dos piores resultados, né, em termos de mercado interno da história do país e o Brasil não quebrou? As coisas estão normais. E eu acho que tá na hora da gente começar a diminuir essa raiva, esse ódio e essa vontade de destruir, de arruinar-se. Pelo amor de Deus. Nós tivemos nossos conflitos, nossas divergências, enfim, briga política, o Brasil ficou realmente nesse vulcão em erupção e eu tava lá no meio e entendo todo o ódio que eu causei nas pessoas que defendem esse regime. Mas que tal agora a gente tentar seguir com as nossas vidas? Tentar diminuir essa intensidade de ódio? Eu nunca pedi a morte de ninguém, cara. Eu nunca pedi pra ninguém ser executado, agredido. Nunca. Vocês nunca vão encontrar um post meu defendendo isso. Eu agradeceria muito se a gente pudesse encontrar um equilíbrio. Você não precisa concordar comigo politicamente pra ver meus vídeos aqui no YouTube ou permitir que algum familiar seu veja os vídeos. Eu não falo de política no meu canal do YouTube. Você não vai me ver falando de política em vídeos sobre respostas de prova mais engraçadas ou saga Minecraft. Você não vai me ver falar de política, cara. Relaxa, relaxa. Bora tentar conviver de uma maneira um pouco mais harmoniosa e diminuir um pouco esse ódio, essa fúria que só causa ainda mais ódio e mais fúria. Eu queria muito deixar esse pedido de coração aberto pra vocês. Do fundo do coração mesmo. Gente, vamos lá. Do fundo do coração, ele quer dizer do fundo do bolso dele. Vamos contextualizar do porquê que Felipe Neto, que o sujeito que mais ataca, né? Vamos lembrar que a gente colocou ele até como o Procurador-Geral da República, né? O grande órgão acusador, né? O sujeito que cancelava todo mundo, que linchava, destruía reputações e vidas de pessoas por causa da sua opinião política. Porque uma coisa é briga política. Eu tenho brigas políticas com várias pessoas aqui dentro do parlamento. Agora, eu tenho diálogo democrático com praticamente todas as pessoas com as quais eu tenho brigas políticas. Eu tenho divergências aqui com deputados de esquerda, obviamente, porque eu sou de direita, majoritariamente um liberal. Mas muitas vezes eu tenho atriz também com deputados de direita. E mantenho diálogo com deputados de direita, de esquerda e de centro. É da natureza da minha profissão, se eu quero te representar com qualidade, você que votou em mim ou você que, mesmo não votando em mim, se sente representado pelo meu mandato, eu preciso conversar com todo mundo e construir projetos e fazer com que os meus projetos sejam aprovados por meio desse diálogo com outras pessoas. Então, muitas vezes tem embates, embates duros, muitas vezes, em plenário ou nas comissões. Mas isso que não impede que eu converse com aquela pessoa no bastidor e que a gente faça um acordo para aprovar um projeto. Muito diferente da atitude do senhor Felipe Neto, que não ficou na briga no âmbito político, no âmbito ideológico. Ele personificou o ódio, ele personificou os ataques contra as pessoas que ele não gostava e os seus adversários políticos. E o Felipe Neto está pedindo a Rigo agora porque ele fez uma campanha no Chocolate Bis. E, a partir do momento que você, influenciador, artista, por aí vai, decide se posicionar politicamente e de maneira tão ostensiva quanto o Felipe Neto, porque ele não só dá sua opinião política. Tem gente, quando é artista, que quando é perguntado, fala, eu não falo sobre política. Tem artista que, quando é perguntado, fala, olha, minha opinião é essa. Tem artista que, mesmo sem ser perguntado, dá sua opinião. E tem gente como o Felipe Neto, como secretário, como deputado, como ministro, que todo dia, ostensivamente, trabalha como um soldado de um partido político, muito diferente de um artista ter opinião política. Aliás, vamos lembrar, Felipe Neto, né, ele conduziu uma campanha de cancelamento e de destruição de reputação contra todos os artistas que não se posicionaram nas eleições. E os artistas que se posicionaram contra o que ele acreditava, ele também defendeu a destruição dessas pessoas. Vamos lembrar que ele, quando, ah, nunca pedi pra agredir ninguém, pra destruir ninguém, ele foi o sujeito que mais conduziu campanhas de cancelamento na história. Ele é o sujeito que mais incitou o ódio. Quando ele era antipetista, ele fazia ataques ao PT, muitas vezes que não se baseavam na ideologia, que não se baseavam em denúncias de corrupção, mas que era só xingamento puro e simples. E a todos vocês que ainda acreditam no PT, vai se fuder! O que que leva alguém a ter votado no PT? Numa boa, não, numa boa. Burro! Você é burro! Ou é burro, ou é corrupto! Tá recebendo dinheiro pra fazer isso? Vocês são um atraso pro Brasil! O que que leva alguém a ter votado no PT? Numa boa, não, numa boa. Eu queria muito, porque eu não conheci ninguém, ninguém, que votou no PT no primeiro turno. Eu não conheci ninguém. Eu queria muito olhar nos olhos dessa pessoa e perguntar Vem cá, o que que você come? O que que você bebe? Mano, sério, do que que tu te alimenta, irmão? Como é que depois de todos esses anos de podridão na política comandada pelo PT e do Brasil ter ido pro fundo da lama? O Brasil não quebrou? Você olha e fala, quem vai tirar a gente dessa situação é o PT. Ele cresceu no ódio ao PT, depois cresceu no ódio ao bolsonarismo e à direita. Então ele é um sujeito que, apesar de ter feito a sua carreira, primeiro, né, com base em ódio em séries infantos juvenis, que ele sempre vai lá, qual que é a grande, o que que você lembra, né, do surgimento do Felipe Neto? É dizer que quem assiste BBB é burro, é ignorante, é que é por isso que o Brasil não vai pra frente, é odiar carnaval e odiar crepúsculo. Essas são as coisas que você se lembra do Felipe Neto ascendendo na carreira. É sempre ele destilando ódio contra alguma coisa. Depois, ele dá virada na carreira dele, tenta ter um ar mais institucional, mais sério, mas ainda assim, politicamente, se posiciona como um sujeito de esquerda, atacando de maneira mais baixa, mais torpe, escrota, os seus adversários políticos. É aí ele faz essa campanha pro Bis e associa a imagem do Bis à visão política dele. O que é péssimo pro Bis, o que começou uma campanha de boicote na sociedade contra o Bis, porque mesmo quem não é de direita, né, existe multidões de pessoas que estão um pouco se lixando pra política, que não gostam do Felipe Neto por causa da sua postura, da sua arrogância, da sua hipocrisia. Ele era o cara que perseguia e ficava de olho em todos os famosos pra saber se eles estavam colocando álcool em gel, se eles estavam cumprindo a quarentena. Aí ele ia lá e jogava todo final de semana um futebolzinho com seus amigos no meio da pandemia, enquanto tava destruindo a vida de qualquer artista que cometesse qualquer deslize. Então as pessoas odeiam o Felipe Neto pra além do espectro político de direita, pra além da visão política dele, pela própria pessoa que ele é. Ser uma pessoa escrota, ser uma pessoa má. Aí ele vem pedir arrego porque a Bis sentiu a porrada e sem dúvida nenhuma pegou mal pra marca e a marca deve ter dado uma apertada nele e uma apertada também na própria agência de marketing que sugeriu o Felipe Neto como influenciador, né. E ele diz que depois que passou a se posicionar politicamente, perdeu muito patrocínio. E meu amigo, é isso mesmo que acontece. A partir do momento que você tem uma posição política, né, marcas em regra, marcas grandes principalmente, não querem ter nenhum tipo de associação política na sua propaganda principalmente. Ela quer dialogar com um público comum, né, que consome um conteúdo que é apartidário, diferente do conteúdo que você produz. E mais do que isso, Felipe Neto tá pedindo uma trégua e você vê que ele fala, olha, eu tenho meu posicionamento político, mas eu não falo deles nos meus vídeos no dia a dia, né, quando eu tô reagindo às provas, às respostas de provas, quando eu tô na saga Minecraft. Então não tem por que você, né, deixar de me assistir mesmo discordando da minha visão política. Por que que o Felipe Neto tá falando isso? Porque também tem uma campanha pesada e justíssima que eu apoio de pais, inclusive, pô, tem familiares que têm trabalhado nisso, que proíbem os seus filhos de assistirem Felipe Neto e Lucas Neto. Justamente por quê? Porque ele tem esta visão política de soldado do PT, passa, passou pano até muito recentemente pro programa de taxação de compra de pobre do Haddad e quer que a gente simplesmente esqueça que ele foi o maior destruidor de vidas e de reputação daqueles que discordavam do ponto de vista dele, né. Então há essa proibição e esse movimento pra proibir crianças e adolescentes de assistirem aos vídeos do Felipe Neto. Ah, mas eu não falo sobre política nesses vídeos. Só que você fica mais famoso e mais influente com esses vídeos, com o que você não fala de política. E aí, você usa a influência que você construiu, não falando de política, mas jogando, reagindo, fazendo humor, entretenimento, você utiliza essa influência pra pegar esse público que não tem o menor contato com a informação política e doutrinar este público com a sua visão política. Você usa a influência que você constrói falando sobre qualquer coisa que não política pra usar esta influência pra falar de política e dar poder pra sua visão política. Então você não vai enganar ninguém, Felipe Neto. Você não tem nenhum arrependimento, você não pediu perdão pra nenhuma das pessoas que você tentou destruir ou arruinar a vida. Pelo contrário, você continua sendo esse sujeito vaidoso, egocêntrico, que acha que tudo gira em torno de você. E agora que você tá sentindo no seu bolso, você tá vendo a cagada que você fez. Só que agora, meu amigo, é tarde demais. Nós vamos sim boicotar qualquer marca, qualquer produto que você fizer propaganda. Nós vamos sim impedir que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos assistam aos seus conteúdos, porque você é uma voz que destila ódio, é uma voz que destila destruição das outras pessoas e que não merece ter espaço nenhum no debate público. Porque tem uma visão, além de burra, pobre, equivocada, odiosa, não de diálogo, não de construção, mas de destruição. Então, meu amigo, o que resta pra você é o ostracismo. E na minha avaliação, é questão de tempo até você ser nada no debate político. E ainda perder todos os seus patrocinadores e boa parte dos seus inscritos e boa parte das suas visualizações. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. E aí Tchau.